No Ship Handling, ao estudar o movimento dos navios no mar, nós podemos dividir em duas grandes partes, que seria a parte de navegação e a parte de manobra. A parte de manobra é quando o navio está mais em águas restritas, andando mais devagar, numa velocidade bem menor, tipo quando ele vai atracar no porto. Então, como essa parte é muito utilizada pela praticagem, o estudo dessa manobra é muito importante. E a gente faz esse estudo todo no módulo Ship Handling. É o módulo que nós vamos estudar a manobra do navio. E dentro desse módulo, a gente estuda basicamente três livros. Tem o livro Ship Handling for the Mariner, o livro Naval Ship Handling e o livro Arte Naval, lá no seu capítulo de número 12. Então, a gente vê a abordagem de três autores diferentes para essa mesma situação, essa parte de manobra, e conseguimos ver diferentes ênfases. O Arte Naval dando uma ênfase mais em navios de guerra, a parte de manobra de navio de guerra. O Ship Handling for the Mariner dando uma ênfase mais na parte de manobra de navios mercantes. E o Naval Ship Handling, ele nos dá uma visão até um pouco mais técnica, né? Envolvendo forças transversais que aparecem no propulsor do navio quando nós estamos fazendo uma manobra. Então, é importante a gente saber essas interferências também dessas forças transversais no navio durante a manobra. Então, é importante a gente saber que a gente está fazendo uma manobra de navio quando nós estamos fazendo uma manobra.